Eu acho que tudo o que a gente aprende influencia. Uma coisa que ela passou para a gente que é o Google Drive, que é uma coisa que a gente está ouvindo mesmo. A gente usa muito esse tipo de ferramenta e eu nunca tinha visto como produção de texto coletivo e colaborativo com as crianças, que eu achei sensacional. Mas eu recomendaria esse curso justamente porque muitas vezes quando você faz a faculdade, a faculdade não te dá coisas práticas, mas te dá ideais. E os cursos que a gente teve hoje foram extremamente práticos, o que é muito legal, que é muito bom para você conseguir desenvolver no dia a dia, na sala de aula. Então sim, eu recomendaria muito para todo mundo que quer dar uma boa aula.